A Dona do Pedaço, resumo de 12 a 19 de outubro, Jô paga o preço de suas maldades. No capítulo 126 de sábado, 12 de outubro, Maria da Paz perdoa a filha e chama Jô para trabalhar com ela. Reis se desespera com a ameaça do agiota. Jô finge aceitar os conselhos de Theo. Tonho alerta Maria da Paz sobre Jô. Líris revela que Leandro e Agno são um casal e Adriano espalha a notícia na academia. Josiane se exalta para Carmelita de sua atuação com Maria da Paz. Camila e Johan tentam intimidar Regi. Zé Hélio pensa em Beatriz. Amadeu desconfia do trabalho que Maria da Paz dará para sua filha Josiane. Vivi se encontra com Chiclete. Beatriz e Linda tentam impedir Beto de voltar para casa. Otávio compra joia para Sabrina. Gui entra e Márcio com paixão. Beto descobre a farsa de Beatriz e fraca Vivi e Chiclete juntos. Jô se surpreende com o trabalho que Maria da Paz lhe oferece para vender bolo na rua. Antes de continuar pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ative o sininho da notificação e compartilhe o vídeo se desejar. No capítulo 127 de segunda-feira 14 de outubro, Jô se enfurece com os clientes ao ser chamada de boleira. E joga bolo para cima de todo mundo. Vivi e Chiclete se surpreende com a atitude de Beto. Amadeu insiste para que Maria da Paz se preocupe com o concurso. Theo pede Jô em casamento. Lili esfarra com Agno e reencontra Rael. Theo conta para Maria da Paz que se casará com Jô. Carmelita orienta Jô a continuar enganando Theo. Lili se encontra com Rael na imprensa de Agno. Jô procura Regi. O olheiro do concurso vai à confeitaria de Maria da Paz. Abel confunde uma cliente com o olheiro do concurso. Camilo e Johano conversam com Theo sobre Regi. Maria da Paz e Abel são selecionados para um eliminatório do concurso de bolo. No capítulo 128 de terça-feira 15 de outubro, Maria da Paz sorteia um ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Beto enganam Camilo. André errutiu com Leandro. Agno defende Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir com chiclete. Vivi é chamado para ser jurado no concurso de bolo. Jô fala com Carmelinda que pretende usar Theo para conseguir um bom casamento. Johana previne Theo contra Jô. Uma das concorrentes saboteia a massa do bolo de Maria da Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Johana e Camilo interrogam Ellen e Evelina que acusam Regi. Fabiana vê Roque e Joano se beijando. Jô é chamada para depor e prejudica Regi. Rael vai à casa de Liris. Regi acaba sendo preso. Maria da Paz é desclassificada do concurso. No capítulo 129 de quarta-feira 16 de outubro, Regi é colocada em uma cela. Antero tem uma lembrança com Marlene e pensa que é Evelina. Fabiana planeja acabar com o romance de Roque e Joana. Abel avisa que se classificou para o concurso. Grade critica relacionamento de Liris com Rael. Tonho afirma que Maria da Paz entrará no concurso. Beta ajuda Vivi a se encontrar com o chiclete. Regi confidecia seu álibi a Maria da Paz. Zé L induz Beatriz a terminar com ele e Linda avisa a Otávio. Fabiana pensa em fazer uma festa surpresa para Roque. Maria da Paz acredita na inocência de Regi e conversa com Amadeu. Fabiana contrata Joana para trabalhar na festa de Roque e arma contra os dois. Começa o programa do concurso de bolo na televisão e Maria da Paz lamenta sua desclassificação. No capítulo 130 de quarta-feira 16 de outubro, Maria da Paz acredita que ainda pode participar do concurso. Vivi é rígida no julgamento dos bolos. Teu chama Jo para trabalhar com ele. Fabiana manipula Roque. Um dos candidatos fica fora do concurso e uma refrescagem é anunciada. Sabrina tenta convencer Otávio a comprar o apartamento para ela. Amadeu tem uma ideia para pegar o celular de Fabiana. Maria da Paz é chamada de volta ao concurso. Fabiana pede para Vivi ajudar no concurso de bolo. Beta chama Chiclete para ficar com Vivi. Roque explica o plano de Amadeu para Zé Hélio. Camila e Johanna tentam fazer rege confessar os assassinatos de Jardel e Lucas. Maria da Paz reconhece Vivi durante o programa e sua participação fica comprometida. No capítulo 131 de sexta-feira 18 de outubro, Maria da Paz consegue a última vaga para participar do concurso de bolo. Roque vai com Eusébio falar com Matilde estranha que ela conheça seu pai. Regi reclama da cela superlotada. Evelina mente para Camila e Johanna e ajuda Jô. Evelina comenta com o marido da Paz a desconfiança que tem sobre Jô. Otávio alerta que Vivi precisará abandonar sua carreira para fugir com Chiclete. Gim tenta convencer Márcio a se casar com ela. Eusébio questiona Cornélia sobre Matilde por causa da suposta troca de bebê, mas ele deixa o assunto quieto. O advogado Antero avisa a rege que não conseguiu confirmar seu álibi no endereço da massagem do dia dos crimes. Vivi se aconselha com Kis sobre a proposta de Otávio de fugir de Camilo. Theo fraga a Jô discutindo com Evelina e desconfia da conversa entre neta e avó. No capítulo 132 de sábado, 19 de outubro, Jô e Evelina disfarçam na frente de Theo. Maria da Paz comenta com Amadeu sobre a desconfiança que a mãe tem da fé de ser assassino de Jardel e Lucas. Cornélia impede que todos da casa comam a comida da festa antes de seus convidados. Tonho fica frustrado ao encontrar Liris. Gui e Márcio se amam. Maria da Paz teme que Jô seja culpada pelos crimes que Regi está sendo acusado. Camilo tenta invadir o quarto de Vivi. Cornélia culpa Zé L pelo fracasso de sua festa. Antero avisa a Grádia da prisão de Regi. Leandro convence Agno a ajudar Regi e Cássia fica agradecida. Jô procura a avó Evelina que acusa a neta de ser assassina de Jardel e Lucas. Zosiane fica sem chão ao ouvir a acusação da avó Evelina. Lembrando que nos próximos capítulos, Zosiane será preso. Aguarde o próximo resumo. Comente aí, você está ansioso para ver a prisão de Jô na novela Dona do Pedaço? Ficamos por aqui, gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Resumo News e deixar o seu like. Ative a notificação no sininho e, se desejar, pode compartilhar esse vídeo. Obrigado pela atenção e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho